Para quem está aqui acompanhando, não pegou desde o início, vamos explicar um pouquinho o que foi que desencadeou toda essa corrida realmente ali para sacar o dinheiro que estava lá no SVB. Sim, pois bem, eu vi muita coisa no Twitter falando besteira, muita gente condenando que o banco era irresponsável e tudo mais, enfim, que estava fazendo não sei o que com dinheiro, não é bem assim. O banco, como é que funciona um banco? Ele tem seus ativos e tem os passivos. Os passivos são basicamente desse banco, mas na grande maioria dos bancos, mas nesse em específico, era basicamente depósito de empresas, startups, empresas de tecnologia, biotec, que é o forte dele no Vale do Silício. Então ele tem de um lado os depósitos e ele pega esses depósitos e tenta aplicar em uma taxa melhor e o spread é o que o banco ganha. Pois bem, onde estava aplicado o dinheiro dele? Mais ou menos ele tinha uns 200 bi aplicado, uns 80 bi em títulos imobiliários, o que a gente chama de MBS lá fora, que são títulos para o mercado imobiliário, a grande maioria residencial. Tudo bem aí, não tem mais aquela maluquice de 2008. Tem ali mais ou menos uns 50, 60 bilhões em títulos da Treasury, ou seja, um dos títulos mais seguros do mundo. E tem uma outra parte ali emprestado para a Venture Capital e Private Equity. Pois bem, o que aconteceu? O americano tem muito tempo que não sabe lidar com a inflação. Você vê que um grande histórico talvez de todo mundo que trabalha nesse banco, que é um banco muito jovem, não tenha visto a inflação. E aí o que acontece? A marcação dos títulos foi ficando pior para o banco. Por quê? Para ele tentar ganhar um spread melhor, ele aplicava em taxas bem longas, coisas de 30 anos para frente, nesses títulos do Fed, por exemplo, da Treasury. E aí o que acontece? Ele aplicou tudo mais ou menos ali a 1%, em torno de 2, 3, 4 anos atrás, e o Fed subiu os juros de 0 para quase 5, né? Estamos em 4,5, 4,75. O que acontece? Esses títulos, eles perdem muito valor. Porque quem vai querer comprar um título seu que está pagando 1% se você compra do Tesouro pagando 4,5. Então esse título perde muito valor. E aí na contabilidade americana, US Gap, se eu não me engano na Brasil é assim também, mas eu vou falar com mais propriedade lá de fora, você tem uma linha do balanço que é o Held to Maturity, que é o quê? Segurar até o vencimento. Se você tem títulos que você pretende segurar até o vencimento, são de longo prazo, você não precisa marcar ele no preço atual para diminuir a volatilidade no resultado do banco. E aí você tem uma outra linha que é o Available for Sale, que é aquele de mais curto prazo, que alguém saca ali, você vende aquele título e paga o cara. Pois bem, os bancos deixam muito pouco nesse Available for Sale para evitar justamente a volatilidade e tentar ganhar um pouco mais em títulos mais longos. Só que o que aconteceu? As startups começaram a ir mal, cash burden no mercado de tech como um todo, e aí começaram a aos poucos sacar esses títulos. E já no resultado em dezembro do banco, ele já tinha colocado uma nota lá que ele tinha mais ou menos uns 15 bi de prejuízo não realizado. Por quê? Porque estavam nessa linha de títulos que ele não precisava marcar mercado, mas ele colocou ali. Talvez alguns viram, talvez muitos não viram. E aí esses 15 bi de perda já tirava todo o colchão dele que ele tinha entre passivos e ativos. Então ele começou a já ficar com uns 2 bi mais ou menos negativo. de patrimônio. E aí o que aconteceu? Na última quarta-feira, que desencadeou a corrida, por que desencadeou essa corrida e ele realmente quebrou? Porque ele teve que vender lá uns 25 bi, porque por acaso na segunda, na terça, ele começou a ter um pouco mais de resgate, talvez alguém que tenha visto esses resultados. Ele teve que vender 25 bi e ele disse que perdeu nessa venda 9 bi, ou seja, quase metade. Então os títulos dele estavam valendo quase a metade, se não menos que a metade ali de valor. E aí ele simplesmente soltou uma nota que ele ia ter essa perda financeira e ia precisar levantar capital para cobrir essa perda. E aí isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira, teve uma corrida bem forte de saques. E aí tem um detalhe que esse banco tem de ruim para esse caso, é que uns 10%, 11% só eram títulos que estavam seguros pelo FDIC lá fora, que é o FGC americano. Então o que isso mostra? Que é um banco que tem muito passivo em poucos players com muito dinheiro. Então, num banco como um banco, talvez, digital brasileiro, que é muito mais expurgado, talvez para juntar 42 bi de dólares num dia de saque, seria mais demorado. Viria com mais dias e o banco talvez nem quebrasse. Mas como é uma dívida de passivo ali, muito localizada em certos players grandes, em um dia foi 42 bi. Nesse dia ele ficou um bi negativo, mais ou menos, um pouquinho menos. E aí o FDIC foi lá sexta-feira, os reguladores, e fecharam o banco. Marcelo, mas aí não foi uma questão de gestão também? Porque não viu os juros que estavam subindo. E o FED já anunciando. A gente está vendo há quanto tempo a economia americana dando sinais de resiliência, a inflação conseguindo, permanecendo alta, emprego ainda forte, robusto. E o FED ali falando que vai fazer a medida necessária para trazer para a meta da inflação de 2%. Ou seja, o FED já estava sinalizando que vai continuar subindo juros. Sim, então, concordo. Eu acho que nesse caso, dá para separar, assim, não é uma fraude, não é um mau caratismo, talvez mais uma ingenuidade de não ter operado bem os seus ativos. Ter visto que a inflação estava crescendo, de repente trocar para ativos protegidos pela inflação, ou ativos pós-fixados, que ele ia seguindo com a alta de juros e ia estar recebendo 4%, 5% de todos os seus ativos, hoje em dia, que seria uma maravilha. Provavelmente ele paga muito menos para o cliente dele. Mas, enfim, a mesa lá de tesouraria do banco falhou. Como eu falei lá no início, acho que talvez muitos americanos jovens não tenham nem visto o cenário de inflação e tenham comido mosca aí. Então, acho que é um mix, talvez, de um pouco de ingenuidade barra falta de expertise. E o mix também de ter tido o outro lado da corrida, que quebra muito o banco realmente, fica difícil de segurar. Acho que é esse mix aí que foi a explosão do negócio. Eu vou além, viu, Paula? Eu acho que trazendo para o setor público também, porque, pensa, a inflação, a taxa de juros americana saiu de zero para 4,75. Não vamos dizer rápido, deveria ter saído muito mais rápido, mas não aconteceu. Então, o próprio governo americano demorou para identificar quando começou a problemática da inflação, que era uma inflação persistente, que era uma inflação sistemática, que a inflação vinha estrutural. E eu acho que esse otimismo por parte de um período da pandemia muito problematizado fez com que as empresas também demorassem a criar um alerta para se situar e começar essa corrida de posição e assumir que realmente a gente teve essa mudança. Esses estudos de mudança estrutural e econômica só aconteceram quando explodiu a guerra entre Rússia e Ucrânia, e que começou a se realmente olhar com um pouco mais de profundidade os riscos ali colocados de forma global. Então, eu acho que essa demora também por ajuste de balança de posição e se você olhar a duration do banco, você vai ver que está ali entre torno de 5 a 7 anos. Quer dizer que você tem títulos de 10 anos e num momento de risco você tem pouquíssima liquidez para você dar vazão para um título de 10 anos. Então, também demoraria muito tempo para a gente conseguir fazer um ajuste necessário como o Marcelo contou de acordo. E isso que eu acho que é a preocupação nesse momento e se pode acontecer um contágio ou não é que o sistema é igual para todo mundo e não é diferente para a gente também não, que é o sistema de reserva fracionária, essa questão do depósito compulsório. Então, você coloca, por exemplo, 1 milhão no banco, 10% disso fica para o compulsório que fica no banco e o restante o banco vai investir, ele vai ofertar, enfim. E no caso do SBB, ele tinha muito mais investimento do que crédito para a carteira dele, porque a característica é fundo de venture capital, startups, então o movimento é desse lado. Ou seja, tudo aponta para uma maior diminuição de liquidez da carteira desse banco. Isso faz dele único ali, mas chama atenção para que essa leitura de cenário não foi rápida para ninguém, nem para o FED, quem dirá para as empresas envolvidas no sistema.